Voz do Brasil Olá, boa noite. Hoje na Voz do Brasil você vai ouvir que a aeronáutica inicia a investigação para apurar as causas do acidente que matou o candidato à presidência da república e ex-ministro Eduardo Campos. 123 planos de saúde vão ter a sua venda suspensa a partir do próximo sábado. E ainda, agricultores familiares de seis estados, prejudicados pela seca ou pelo excesso de chuvas, começam a receber este mês a primeira parcela do Garantia Safra. Estas e outras notícias daqui a pouco, às 7 da noite, na Voz do Brasil, em todas as emissoras de rádio do país. Até lá!